A gente já mostrou aqui no Diversidade o trabalho artístico do grafiteiro Erva Doce. Recentemente ele esteve no Brejo Paraibano, na cidade de Areia, Minha Terrinha, e foi registrado através das lentes do jovem produtor audiovisual Tiago Trajano, quando fazia intervenção urbana em meio às crianças e moradores da Rua do Bonito. Meu nome é Erva Doce, eu sou natural de São Paulo e atualmente estou morando em Campina Grande. Então, Erva Doce foi o nome que surgiu depois que eu decidi me dedicar mais ao grafite. E aí, na época eu fazia só pichação e tal, e depois de muitos problemas com a pichação, eu tive que mudar de vulgo, né, então remeto à minha infância. Então, eu curto um grafite muito social, eu acho massa o lance de pintar na rua, porque dialoga com todo mundo, né, desde as crianças até os velhinhos. Em Campina Grande a gente tem uns trabalhos sociais, tá ligado? Tem no bairro do Tambor, da Biblioteca Comunitária, tem lá no Zé Pinheiro, perto do Vulcão, onde a gente se reúne e faz uma culminância junto com a turma, o Teleto Cop Arraiada. Aí, isso pra mim funciona legal, porque eu saí de uma oficina, né? Tipo, eu participei de uma oficina de grafite e me apaixonei e tal. Sempre admirava, o maluco veio, dei oficina. Desde então, as tintas que eu tinha não eram mais pra uma coisa, já eram mais pra grafite. Na verdade, eu sempre faço pra mim, saca? Aí, acaba não sendo mais meu, né, quando eu vou embora. Já fica pra galera. Acho que a mensagem, a turma que vai criar, né, cada um vai se identificar e criar a sua mensagem. Que rua linda, viu, irmão? Parabéns. A areia toda bonita, né? Foi uma das primeiras ruas da cidade, né, onde estropeiros passavam em direção ao sertão, litoral. E a gente agradece a Tiago pelo belíssimo trabalho e também pelo envio de material aqui pra diversidade. Valeu, Tiago. E você brincava nessa rua? Não, minha rua é mais embaixo. Tá bom. Depois do intervalo, tem a dica de leitura e a campanha para o novo trabalho de Doninho Borgo.